Boa tarde, hoje vou ler aqui alguns e-mails que recebi de vários internautas dos mais distintos locais do Brasil. O primeiro internauta aqui é o Rijel Lira, ele é de Brasília, Distrito Federal, aqui onde eu moro. Ele pergunta, professor, o senhor é diabético? Não Rijel, não sou diabético, sou de Sobral, no Ceará. A segunda internauta aqui é a Clotilde Amaral, ela é de Itapajé, Ceará, perto de Fortaleza. Aqui ela pergunta, professor, existem doenças relacionadas a algumas profissões, por exemplo, o mal de Parkinson é muito comum entre os boxeadores, haja vista o Mohamed Dali, o Cassius Clay. Já que o senhor é um assíduo frequentador do cabaré da Cremilda, o Recando da Chibata, qual é, professor, a enfermidade mais frequente nas putas? Clotilde, minha amiga, eu não sou um frequentador assíduo do cabaré da Cremilda, o Recando da Chibata. Vou lá uma vez por mês, uma vez em cada dois meses. Enquanto a enfermidade mais comum nas putas é, sem dúvida alguma, a febre tifoide. Muito bem, aqui o terceiro internauta é a Irene Siqueira. Irene Siqueira, ela mora em Fortaleza, no Ceará. Aqui ela pergunta, professor, por que o nome Guerra dos Canudos? Ela se refere à Guerra dos Canudos em que do lado dos místicos estava o cearense Antônio Conselheiro e essa guerra ocorreu em 1897, no norte do sertão da Bahia. Por que Guerra dos Canudos? Porque as partes em litígio, as partes em litígio, não fizeram uso de armas de fogo? Nada, apenas de Canudos. Aqueles canudinhos plásticos com os quais, nos restaurantes, nós tomamos sucos e refrigerantes. Então isso aí é Guerra dos Canudos por isso, porque eles utilizaram canudos, canudinhos plásticos. E aqui a quarta internauta, Maria do Carmo, ela é de Calcaia, no Ceará, também pé de Fortaleza. Aqui ela pergunta, professor, o que Pedro Álvares Cabral disse em 1500 quando avistou os índios completamente nus? Bem, Maria do Carmo, Pedro Álvares Cabral, ao ver os índios nus, disse ao seu companheiro mais próximo, aqui é um bom lugar para se montar uma alfaiataria. E o último internauta, o Benedito Santa Fé, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui ele pergunta, professor, quanto aos verbos, o que é voz reflexiva? Bem, eu já dei uma aula aqui sobre voz ativa e voz passiva. E aqui o Benedito Santa Fé, de Belo Horizonte, mineiro, ele pergunta o que é voz reflexiva. Benedito, voz reflexiva é simples. Voz reflexiva é quando alguém, pode ser você mesmo, você fala diante de um espelho, aí a voz bate no espelho e reflete para você. Portanto, aí estamos diante da voz reflexiva. Muito obrigado, internautas, e até a próxima oportunidade.